O CINE realizou nesta sexta-feira o dia da inclusão da juventude no mercado de trabalho disponibilizou 400 vagas de curso de capacitação gratuitos na modalidade de educação à distância O objetivo é capacitar e inserir jovens no mercado de trabalho Os detalhes na reportagem do Luiz Vieira Uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA apontou que os jovens são os principais afetados pelo desemprego no Brasil Diante disso, o Serviço Nacional de Emprego, o CINE, desenvolve através do programa Emprega Rede o dia D de inclusão da juventude no mercado de trabalho Nós estamos fazendo esse trabalho aqui, contando com a parceria de várias instituições empresas privadas, onde estão nos dando apoio São 400 vagas para cursos de capacitação, inclusive na modalidade de educação à distância além de vagas de empregos, palestras e até sorteios Estão sorteando bolsas com 50% de desconto para que eles possam se adentrar na faculdade É para o nosso público vulnerável, então a gente precisa dessa parceria Os jovens da faixa etária de 14 a 24 anos são os mais afetados pelo desemprego que subiu de 15,25% no último trimestre de 2014 para 26,36% nos primeiros três meses deste ano A dificuldade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho para muitos jovens traz a necessidade de se capacitar o quanto antes Emanuel tem 15 anos, ainda está cursando o ensino médio, mas já sabe que não dá para ficar parado Desde jovem a gente tem que procurar aprender mais e ter mais experiência com o trabalho A procura deu certo, depois de passar pelo Cine, ele conseguiu o primeiro emprego e ainda uma vaga para um curso de técnico administrativo Um curso de técnico de administração e um emprego na rede fax O dia D especial para os jovens foi apenas nesta sexta-feira Mas outras iniciativas devem ser realizadas ainda este ano A gente já está se organizando para uma outra ação semelhante a essa E aí